Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Movimento sexo na moral não vai com pressa Seu movimento é sexo na moral não vai com pressa Só movimenta só checa Só movimenta só checa Só movimenta só checa Mike tá com a beça vai Movimento só checa Vai movimenta só checa Vai movimenta só checa Vai movimenta só checa Vai movimenta só checa Movimenta só checa Aqui Eu avistei essas piranha aqui dentro dessa favela Avistei essas putinha aqui dentro da favela Hoje acabo com elas Com essas putiane que ta aqui nessa favela Hoje acabo com elas Com essas putiane que ta nesse mandela Hoje acabo com elas Eu acabo Hoje acabo com elas Com essas putiane que ta dentro da favela Vai ser só pirocada nessas putiane Só pirocada nessas putiane Não quero ser fiel, não quero ser somante, só quero comer a sua pepeca chiquete Não quero ser fiel, não quero ser somante, só quero comer a sua pepeca chiquete Não quero ser fiel, não quero ser fiel, não quero ser fiel, não quero ser fiel Movimento sexo, na moral não vai com pressa, seu movimento é sexo, na moral não vai com pressa Só movimenta sua checa, só movimenta sua checa, só movimenta sua checa, mais que faites, tá bom a beca e vai Eu avistei essas piranha aqui dentro dessa favela, avistei essas putinha aqui dentro dessa favela Hoje acabo com elas, hoje acabo com elas, com essas putiane que tá aqui nessa favela Hoje acabo com elas, hoje acabo com elas, com essas putiane que tá nesse Mandela Hoje acabo com elas, eu acabo, hoje acabo com elas, com essas putiane que tá dentro Vai ser só pirocada nessas putziane Não quero ser fiel, não quero ser somate Só quero comer a sua pepeca de gate Não quero ser fiel, não quero ser somate Só quero comer a sua pepeca de gate Não quero ser fiel, não quero ser fiel